Eu sou Anderson Pontes, atuo na área da composição há 29 anos, na área do direito autoral há 25 anos e tenho algumas formações na área da teologia e atuo compondo para grandes cantores que vocês conhecem, mas provavelmente você não saiba quem sou eu, nunca tenha me visto na sua vida, o que não me impediu de ser usado por Deus e já é um recado para você, ninguém precisa te ver para Deus te usar. Meu Deus, forte Brasil, já tem o meu primeiro corte. É, fortezão, que isso. Agora uma pergunta aqui de leve, vamos entrar no ramo musical, ele é músico, só não canta e não toca nada. Aquele saxofone não está lá de enfeite. Depois eu vou te mostrar o sax que está ali na sala. Está escrito em alguma associação que está lá na carteirinha que você é músico? Não, então não é músico. Nunca fui profissional, não. Tem que se profissionalizar. Eu sou profissional de fotografia. Aquele trombone de vala que estava na sala. Não, cara, é saxofone. É saxofone. Saxofone. Se bemol, se bemol. Meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, senhor. Tiraram o Cristo do centro das músicas? Eita. Ih, rapaz, você que pediu. Eu falei, pergunta, eu respondo. Eu que atuo na área da composição, eu vou ser muito sincero, né? A minha opinião e é um pouco triste o que eu vou dizer. Mas, infelizmente, eu fiquei quase que dois anos numa época sem compor, porque eu percebi esse momento na minha vida. Eu tive que tirar um tempo para mim, porque chegou um momento da minha vida onde eu tinha me tornado um profissional da música. e tinha esquecido do relacionamento, né? Que é você parar para escrever uma canção. Eu sei que existe o dom, o talento, mas eu vinha no carro conversando com a minha esposa. É a unção que faz toda a diferença. E, infelizmente, infelizmente, a música entrou num caminho aonde tiraram Cristo do centro da canção, do centro do louvor, infelizmente. E isso é muito triste, né? É triste ter que te dizer isso, mas é uma realidade dos nossos dias, né? É, virou motivacional, né? Você vê muita música aí que o centro agora é o homem. Exatamente, né? Você se preocupa muito em voltar, assim... Músicas, como você mesmo falou, motivacional, com o tema de coach, esse modismo que está agora, né? É sempre o eu, né? Eu preciso estar bem, eu preciso conquistar, eu preciso... E esse eu preciso, ele tira totalmente Cristo, porque Cristo nunca fui eu, sempre foi o próximo. Então, a partir do momento em que eu penso no eu, o evangelho de Cristo, ele simplesmente se afastou de tudo, porque Cristo sempre foi para o outro e não o eu, né? Então, estamos vivendo, sim, tristemente, esse momento na música hoje em dia. O eu, o evangelho? O eu, o evangelho. Mas aí a culpa... Que isso, Big Bom? Mas já? É porque, assim, eu acho...